MÚSICA Muita internet, porque no máximo que eu consigo é entrar no jogo e pegar os bônus De resto, não consigo fazer lutas contínuas e isso me estressa pra caramba Resumindo, tô só jogando Minecraft, que é o que tem Bom, vamos de volta ao vídeo Abaixa, vou agarrar para as propagandas, né? Claro que tem que ter as propagandas Propagandas que não ganham dinheiro, porque é propaganda que a gente não ganha dinheiro Porque a gente tá desempregado, trabalhando de graça pro YouTube pra mais de dois anos Mas a gente tá de boa, então fio e forte, beleza? No primeiro link na descrição tá o link do jogo Valkyrie Lodge D, pra quem não joga ainda Porque algumas pessoas eu sei que ainda não jogam É isso que eu não tô sabendo Abaixo daí tem o link do Valkypedia, que é para aquelas pessoas que tem curiosidade sobre personagens E é de lá que eu tiro todos os dados dos personagens pra cada vídeo Então todos os dados que eu tiro, eu tiro em tempo real enquanto eu tô editando Nada eu tiro e deixo guardado Na verdade eu tiro lá da hora, pra poder fazer os cálculos aqui E mais abaixo vai tá o grupo do WhatsApp, na qual tem o nosso grupo do Ovelhas Negras Só que também é misturado com outras guildas Tem um grupo lá, mix de pessoas que jogam e também não jogam Valkyrie Então se você não joga Valkyrie e quer entrar no grupo só pra conhecer a galera, conhecer, se divertir, rir um pouco Tá o link na descrição Se você que joga quer umas dicas de minha ou dos meus senseis que estão também no grupo É só entrar no link, tu já entra automaticamente no grupo E por fim, mais um link que eu adicionei, que foi de um colega que criou no Discord, parece Eu não conversei rapidamente, só que eu tava gravando pro vídeo, aí eu tive que voltar pra editar Então foi rápido, eu ainda não peguei Se eu já conversei com ele, eu com certeza já peguei o link Então eu acho que é o Discord que ele tava falando E o link vai tá aqui na descrição Logo abaixo do link do WhatsApp Depois das propagandas, voltamos para o horário local Bom, vamos falar agora sobre o que venceu na votação da enquete do vídeo anterior Na qual foram os mágicos Só que foi da minha escolha Dessa vez os magos são da minha escolha Três magos de minha escolha Só que eu tô ignorando uma Primeiro de tudo, vamos tá falando sobre os melhores magos de cura Dentre eles, Valkyria Urd, Maga Pura Noa e Deus Compassivo Baldr Também conhecido como Baldr Hum, não sei como eu vou anunciar direito Então eu vou falar Baldr e às vezes eu vou tá falando Baldr Sinto muito Bom, por que que eu escolhi esse? Porque eles são os melhores de cura E muita gente pergunta quem é o melhor, quem é o pior, por que que eu devo usar Mas só pra vocês saberem, até hoje, na minha conta principal Eu não tenho nem a Valkyria Urd Já que eu tenho dois anos de jogo Ou mais, né E a Maga Pura Noa eu também não tenho Até hoje eu só uso Baldr 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 Então... As condições não é fácil pra mim, não Bom, também já não tá mais fácil, né Que eu não consigo jogar direito Bom, a princípio vamos para os status básicos Os específicos Valkyria Urd e o Deus Compassivo Baldr Ambos são Aesios Já a Maga Pura Noa Ela é uma Elfa Diferente de todos eles A mais rara é a Valkyria Urd Pois ela é da Festa das Estrelas E não é à toa que ela tá nessa invocação, não Maga Pura Noa também é um tanto quanto rara Que ela só pode ser obtida em invocações específicas Invocações de Magos Invocações do tipo Terra Acredite, ela é tipo Terra mesmo não tendo o elemento Terra E... tipo, invocações femininas São invocações específicas Que ela se encaixa Já o Baldr, ele pode ser obtido em qualquer invocação de diamante Também pode ser comprado na loja de anímicas Recomendo, é baratinho Bom, esses são os três Magos Só dois são raças normais Aes e uma Elfa O modo de obter é totalmente diferente E todos os três Não possuem Despertar E também não possuem nenhum elemento base Todos os ataques deles são ataques comuns Mas não possuem dano de Skill Ah, um personagem que não gera dano Bom, o dano é gerado de cada porrada pro turno Mas Skill, não existe dano Mas aí que vem a grande sacada Valkyria Urd, ela restaura a vida cerca de 15% Maga Pura Noa restaura 20% E o Deus com Passivo Baldr, restaura por 5% Aí você para e pensa Porra, é uma porcaria A Noa é a melhor de todos, então Aí que vem os detalhes extras Valkyria Urd, restaura 15% repetido 3 vezes por turno A todos os aliados E ainda dá mais buff de 20% de Defesa Física e Defesa Mágica por 3 turnos A habilidade de cura dela é a todos E ainda por cima de tudo, aumenta a Defesa Times defensivos, Valkyria Urd vai estar ajudando Times contra a Boss, que pode entrar a Exes Valkyria Urd pode estar entrando e ajudando muito na Connect em si Principalmente com aquele herói que você quer botar fodão lutando Só que ele morre muito rápido A Valkyria Urd vai dar uma curazinha constante por 3 turnos Que vai dar uma ajuda bacana Principalmente para quem quer se manter De contrapartida Maga Pura Noa restaura 20% Opa, mas pera aí Se a Urd restaura 15% e a Noa restaura 20% A Noa é a melhor Aí que vem Ela restaura por 2 turnos Mas aí que vem A Valkyria Urd Eu estou falando isso, né? E aí que vem, e aí que vem Eu acho que estou ficando um cagoeste Sem brincadeira, isso é ruim pra caramba Bom, voltando ao assunto A Valkyria Urd, ela é para times defensivos Com bastante cura Maga Pura Noa Ela é para um time de ataque, agilidade Um time que é para chegar metendo dano Porque além de ela causar a cura de 20% Por 2 turnos 1 turno a menos do que a Urd Ela ainda aumenta 30% do ataque físico e ataque mágico por 2 turnos É, apelãozinho um pouquinho Então a Urd seria mais para times defensivos Que tentam se manter com alto dano Enquanto a Maga Pura Noa Tenta manter um time vivo Com grande dano E isso é bacana pra caramba E por fim nós temos o Deus Compassivo Baldir Que também é de cura E é o mais utilizado quando não se tem a Urd e nem a Noa Ele causa 5% de cura repetido 6 vezes de uma só vez Não tem turnos, é tudo de uma vez só E todos os 3 restaram a vida de todos os heróis Lembrando que Valkyria Urd tem Ira Divina E Maga Pura Noa E Baldir tem cerca de Sopro Terrestre Como Limit Buster Ataque de cada um Urd tem 5.251 Noa 5.142 E Baldir tem cerca de 3.511 Sim A Noa tem um pouquinho menos de dano que a Urd Apesar do Buff é mais de dano A Urd tem mais dano gerado continuamente É, não é tão alto assim Mas pra um Mago de Suporte Isso vale muito Conta bastante na hora da luta Por isso que muitas vezes a própria Urd se manteve nas arenas Hoje ela não tá tanto nas arenas Pois existem heróis Que nerfam times que se curam Como eu falei Certos times já estão formados pra metas E metas de time de cura Caem drasticamente se você já não tiver um equipamento que te mantém O equipamento é a chave de tudo Bom O Valkyria Urd tem como fraqueza principal Terra Sendo seguido de Trevas É normal em água Mas é bastante resistente em luz E um pouquinho em fogo Não é aquela resistência alta Mas só pra deixar claro Terra e Trevas É tipo o elemento que ela deve evitar Água é mais ou menos Ela ainda vai levar um dano considerado Já Luz e Fogo É mais ou menos um dos melhores Que ela vai poder enfrentar Se assim pode se dizer Já a maga pura nova Por outro lado Ela é fraca Muito fraca Contra fogo E Trevas Equilibrada em água Mas é bastante resistente Em terra E luz Sendo assim Ela deve ser evitada Em lutas de fogo E Trevas É mais ou menos em água Quer dizer que não vai receber Nenhum dano alto Nenhum dano tão baixo É mediano E bastante resistência Em terra e luz Eu sei que eu tô repetindo Mas é necessário Já o Deus compassivo Baldr Ele é bastante Eu disse Bastante fraco Contra lutas Em Trevas E Fogo Sendo mediano Em água Ele é muito resistente Em terra E luz Quase a mesma coisa Que a Noah Literalmente Então Essas são as características Principais De todos os três Em questão de resistência Mas como eles são Magos de suporte Não importa O dano em si O que vai importar É o que eles fazem E já que eles Geram cura A todos os heróis Nós devemos fazer O cálculo De quanto de cura É feito isso Lembrando que é baseado No PV De cada personagem Vamos supor Que um desses personagens Tenha 23 mil De HP 23 mil de PV 23 mil de vida Se eles tem 23 mil de vida E cada um recebe O buff Dos três magos É aí que vem a base Sendo que o herói em si O suposto herói Tem 23 mil de vida A URD Gera uma cura De 15% Repete por Três vezes E o total Vai ser 10 mil 350 Que é o tanto De cura Que ela faz Ao todo Por todos os três turnos Agora já a NOA A NOA gera a cura De 20% Repetido duas vezes O que resulta Em 9200 É um mil a menos Mas só que Tipo a diferença Não vai ser tão grande Mas O que importa em si É que a cura É eficiente Não é tão baixa Mas também não é tão alta O URD ainda Vencem tanto de cura Mas a NOA Também não fica atrás Já o Baldi Ele gera a cura De 5% Seis vezes No mesmo turno Resultando Em 6900 Apesar de ser Uma cura baixa Tipo Comparação A URD É 4 mil a menos Mas só que Ainda é uma cura Conta como uma cura E Existe o caso De ele entrar numa arena E não conseguir curar Algum personagem Ou então ele receber Uma porrada E não conseguir Fazer habilidade Tem esses problemas Diferente da URD E da NOA Que mesmo que elas Se atrapalhem Alguém atinja elas A cura ainda Continua constante Durante os 3 turnos Da URD E os 2 turnos Da NOA Diferente do Baldi Que qualquer porrada Já atrapalha E ele não consegue mais fazer É uma grande diferença E isso É importante Para as lutas rápidas E provavelmente Para as lutas duradouras De Konect Bom Deixando claro Essa importância Dos personagens É só isso Que eu queria trazer Para vocês As resistências Os detalhes E principalmente Em que cada um Se emprega URD Ela dá cura E defesas Que são importantes Para um time defensivo Um time maçante Que vai levar muito dano Konects Arenas Nem tanto Que ela pode ser acertada E até mesmo A cura dela Pode não ser efetiva Devido a alguns efeitos Como o efeito de marca Por exemplo Ou o efeito de punição Ou penitência Esqueci o nome direito Mesma coisa Vai valer para a maga Pura Noa E o deus Com passivo Baldi A cura Nas arenas Se torna muito ruim De serem utilizadas E tem que ter Muito cuidado Na hora de usar Isso como defesa Com um ataque Até que pode ir Tipo A maga Pura Noa Ela causa a cura E ao mesmo tempo Aumenta o ataque De todo mundo Em 30% E isso dá uma vantagem Apesar de ela ser Uma maga de suporte Pode ajudar Em algumas lutas E pode dar merda Nas outras lutas Então vocês tem que ter cuidado Na hora de empregar Ela nas lutas certas Por isso que eu digo Para vocês verem A resistência do personagem Se ele é fraco Se ele é forte Para poder durar Na luta de arena E se vai servir Para ir para a arena Ou para uma connect Já o deus combacir O Baldi Ele é bom nas arenas Só durante o começo De gameplay Entre o nível 1 Até o nível 20 A 27 Sério Não precisa levar o Baldi Muitas vezes para a arena O Baldi Ele só vai servir Para os teus connects E é ele que vai ser Aquela ponte Para tu vencer Ou se manter Você pode não ter Urd Não ter Noa Mas do mesmo jeito Você pode levar o Baldi Que vai te ajudar Tu vai reclamar pra caramba Que não gera muita cura Mas só para vocês terem ideia A connect Do Ymir Que é uma connect pesada Que é acima Dessa connect rank 8 O Baldi entra Tipo Ele pode entrar E tipo Ele só vai servir Só como suporte Como cura Só isso Mas ele pode participar Então É isso que eu quero Deixar claro pra vocês Saber utilizar os heróis É uma vantagem Pra quem não sabe Usar os heróis Ah o cara vai lá Bota na defesa de arena A Urd Bota A Luka E vai enchendo de cura Se você possuir Os heróis certos Você acaba com o time Quebrando pelo tanque Sem se preocupar Com o Urd Noa Baldi Tanto faz Assim como existem Outros heróis Que vão te Atropelar Porque você não sabe Escolher um time ideal E outra coisa Mesmo que você Tenha com o time certo Os equipamentos É que vão fazer Você subir Sei que tudo isso É meio óbvio Que eu repito isso Várias vezes Mas é pra deixar claro Que no jogo do Valkyria O que não importa É você ter o meta Que são os heróis Específicos Para cada batalha Mas sim Você saber utilizar Os heróis Que você possui Para cada batalha Deixando tudo isso claro Agradeço por quem Assistiu o vídeo até aqui Vou deixar uma enquete aqui Perguntando qual será O próximo vídeo Vai estar a pergunta E vocês respondem Eu ainda não sei Que pergunta vai ser Pode ser uma pergunta Sobre qual classe Ou qual personagem Não sei Vai estar inscrito na enquete Ó Tá aparecendo aí Aí vocês dão uma olhada Comenta aí Se vocês tiveram alguma dúvida Ou quiserem entrar no grupo No whatsapp O link tá na descrição Deixa nos comentários Deixa o seu gostei E dê um dislike Caso você odiou esse vídeo Pra caramba E valeu E fui